Estudar odontologia não é fácil. Apesar das aulas serem gratuitas na UFPR, o gasto com materiais pode chegar aos 6 mil reais por semestre. Uma verba que não faz parte da realidade de uma grande parte dos estudantes. A Praê tem uma série de programas de auxílio para a permanência dos estudantes na UFPR e um desses programas é o de material pedagógico, auxílio material pedagógico, em que a Praê custeia no valor acima de 400 reais materiais de alto custo para que os estudantes consigam frequentar as aulas ou desenvolver as atividades de estágio e outras ligadas ao curso. Em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a coordenação do curso, o Centro Acadêmico de Odontologia pôs em prática um projeto idealizado há algum tempo, mas que só saiu do papel esse ano. Surgiu uma ideia inicialmente tímida de realizarmos uma campanha de arrecadação de instrumentais que não fossem mais utilizados por profissionais da área para que nós pudéssemos compartilhar esses instrumentais para os nossos alunos, evitando dessa forma a evasão escolar. Os materiais que podem ser doados são os de rotina do aluno e que podem ser utilizados várias vezes. Eles também precisam estar em bom estado. A cada semestre serão lançados editais de inscrição para a doação dos materiais. E no fim do período, os materiais devem ser devolvidos. A iniciativa ajuda a evitar a evasão de estudantes do curso por questões financeiras, incentivando a formação de novos cirurgiões dentistas. A gente não pode permitir que esse curso seja somente para as pessoas que conseguem ter acesso a esses materiais. Acho que é nosso dever, dentro de uma faculdade pública, tentar atender a essas pessoas também. E essa é uma coisa que a gente tem tentado colocar essa solidariedade no nosso dia a dia para que essas pessoas consigam fazer esse curso, ter continuidade nesse curso e também se tornarem cirurgiões dentistas lá na frente, no futuro. e também se tornarem cirurgiões dentistas lá na frente, no futuro. né